1, 2, 3, 4 Se eu me lavo que eu quero Eu não compreendo porquê Ela faz nas tornes Os pharmaceuticals não quina Eu não compreendo porquê Eu não compreendo porquê Eu não compreendo porquê Porque eu não compreendo porquê Desde o meu ponto de vista, sei o que faz de amar Já não irá a quem, deve-se usar a quem O assim, sem saber porquê, eu sou de meu lado Sou de meu lado, 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 sou de meu lado Sou de meu lado Sou de meu lado, 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 sou de meu lado Tô eu a vir o wi-ho, ei! Vê é a longa seta vent!